Não, perdão, eu vou convidar aqui a doutora Sirlene Luisa Zimmerman, procuradora do Ministério Público do Trabalho, para poder fazer parte da mesa, com gentileza. Também convido o senhor Gilson Freitas Coelho, secretário executivo da Avespetro, a Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Petróleo, que é de Macaé. Sejam muito bem-vindos. É muito legal porque esse encontro faz com que o Roberto Mota, assessor especial do governador Wilson Witzel, consiga trazer também uma representação tão importante quanto o Gilson de Macaé, aqui presente, representando essa força do petróleo, essa força das empresas do petróleo, que também passam pelo segurança pública em seus acessos das rodovias e das BRs. Então é muito importante também a gente ver que esse fórum de segurança, ele foi além. O fórum que seria, resta nos lados, ele chegou a Itaporari, ele chegou a São Gonçalo, ele chegou ao Estacola, eu vou dizer que foi para Macaé, já tem gente em campo esquerdo no fórum. Então assim, com certeza vai ser um sucesso. Tem que também dizer aqui, de uma toação também exemplar que eu não posso deixar de deixar registrado, do nosso subcomandante aqui presente, Leonardo Oliveira, que vem fazendo um trabalho de excelência também, juntamente na parceria com o Coronel Bantas e muito atuante também dentro do 15º Quaterno. Eu passo a palavra agora para a doutora Sinelli, pode ser? Já pediria que a gente fosse bem breve, porque realmente o tempo está estourando, tá? Boa tarde a todos. Inicialmente eu quero realmente parabenizar a organização desse seminário, desse fórum, um tema tão importante, tão impactante e principalmente pelo prestígio que as autoridades tiveram em relação ao tema de trazer realmente esse assunto e debatê-lo com a comunidade. Por relação ao, já pensando na prioridade do nosso espaço, por relação à atuação do Ministério Público do Trabalho, apesar de ele não ter uma ligação tão direta com a questão da segurança pública, quando o Gilson me fez um convite, eu disse, poxa, mas eu vou falar sobre o que com tantas autoridades especialistas sobre isso. E foi quando a gente começa a perceber o quanto a insegurança pública impacta na saúde do trabalhador e, consequentemente, também na saúde financeira das empresas. porque na prática o que nós temos visto são diversos...